Olá pessoal, Erika Santos, Cana Morena Floricatos. Hoje eu tô trazendo pra vocês a minha renda portuguesa, que eu vou transplantar ela de vaso. Olha como ela tá. O vaso, a pessoa que me deu, já acho que já tava sem paciência. Aí ela me deu, o vaso tava até rachado, tadinha. Ela já tava saindo pra fora das rachaduras do vaso. Aí hoje eu vou dar um vaso maior pra ela, cuia maior, pra ver se ela fica mais bonita ainda. Olha como ela tá linda. Aí eu vou fazer o substrato aqui com vocês, só que primeiro eu vou desmembrar ela aqui. Aí eu vou, vai dar um pouquinho de trabalho, eu tô sentindo, que eu já comecei, tá bem linhado isso daqui. Aí eu vou desmembrar aqui rapidinho, aí eu já volto, pro vídeo não ficar muito grande. Voltei pessoal. Bom, eu deixei aqui um pouco do chachinho que tava nela. Daí eu vou colocar agora. Peguei só os risomas dela. Eu sei que elas gostam de carvão. Vou colocar um pouco de carvão, uma medida de carvão. Vou colocar uma medida de casca de amendoim, que diz que é muito bom na drenagem. Mantenha a terra úmida. E eu sei que essa mambaia gosta, né? Vou colocar aqui uma medida de humus. Humus de minhoca. Vou colocar aqui pela recomendação que eu vi aqui na caixinha da frente de osso com torta de mamona, pra vaso pequeno de até 15 centímetros, que deu um pouco mais de 15 centímetros. É duas colheres de sopa, 30 ml, pra um vaso de 15 centímetros. Então é duas colheres de sopa. Então eu vou colocar uma colher, duas colheres. Vou colocar muito mal que eu tenho medo de queimar. Tem um cheirinho diferente. Não é pedido. Mas tem um cheirinho diferente. Vou colocar uma medida de terra. Terra lá do quintal do fundo. Vou colocar duas. Terra lá do fundo. E vou colocar dessa daqui, que é a terra especial pra essa mambaia. Que eu mostrei no último vídeo, no outro vídeo. Essa daqui eu vou pôr mais. Então eu coloquei aqui, pedaços do próprio chachim dela. Pedaços do próprio chachim. Coloquei um mousse de minhoca. Coloquei uma medida de carvão. Coloquei uma medida de casca de amendoim triturado. Ó, esses são os pedaços do chachim, tá vendo? Tirei, ó. Tirei os risomas. Vou tentar enterrar os risomas. Coloquei duas colheres de farinha de osso. Eu acho que ela vai gostar. Vou colocar um pouquinho mais desse substrato pra essa mambaia. Eu sei que elas gostam muito de carvão. Eu vi no vídeo do meu colega, da West Brom. Põe carvão e ajuda muito. Ó, não fica. Então tá bem, bem boa. Como eu coloquei duas colheres de farinha de osso, eu coloquei só uma de hummus. Pra não ficar muito, né? Muito a dor. Não sei se esse daqui, acho que já dá. Daí... Aqui eu tenho... argila expandida. Não sei se foi esse que eu furei assim. Não foi isso. Aí esse daqui eu já furei o fundo. Vou colocar um pedacinho da manta. Desculpa o barulho, pessoal. Parece que o povo resolve fazer barulho na hora que a gente quer fazer o vídeo. Vou tampar aqueles buraquinhos. Com uns pedacinhos de manta. Aí eu vou apoiar... argila expandida aqui no fundo. Por a manta, né? Já vou fazer uma camada desse substrato. Aí conforme for passando o tempo, eu vou mostrando pra vocês. como é que ela tá ficando. Se ela gostou. Como é que ela tá se adaptando aí, né? Com substrato novo. Espero que ela goste. Gente, desculpa aí os meus cachorrinhos. Tem gente lá fora. Quando tem gente lá fora, quando eles escutam qualquer voz, sai que sai. Vamos ver como vai ficar, né? Deixa eu ver esse grande. Marri. Fica quieta. Tá sumindo aí no vídeo, né, pessoal? Tô aqui. Tô plantando ela. Ela tá com uns galhão grande. Cheira tão linda. Ela já tava se recuperando. Quando a colega me deu, ela tava meio feinha, tava queimada. Aí eu comecei já a cuidar dela, assim que ela veio. Aí ela já tava se recuperando já. Agora eu acho que depois que eu vou dar uma casa nova pra ela, eu espero que ela se recupere bem mais rápido. E aí eu vou dar uma casa nova pra ela ficar felizona. Vai colocando, né? Vamos dar esses risos. Ela tava meia torta, porque ela tava judiadinha lá no vaso. No vaso que ela tava. Daí vamos ver, né? Daqui uns dias como é que ela vai se comportar. Não dá pra vocês ver como é que tá ficando. Não dá pra deixar ela certinha, arrumadinha, né? Por causa dos risomas, que estão bem grandes. Mas eu acho que depois ela vai completando. Agora eu vou completar com o resto do substrato. Aqui eu acho que foi pouco. Então eu vou completar com esses... Completar na mão mesmo. Porque a cuia é gigante, né? Pra ela aqui, ela vai poder passar... Muito tempo. Mas tá ficando bem bonito, pessoal. Tá ficando bem legal. Nossa, foi... Foi um saco do substrato que eu comprei pra ela. Fora o que eu... Fora o que eu... Vocês tem uma ideia do tamanho dessa cuia. Fora a terra que eu coloquei, a terra do quintal. Fora o... Carvão. Fora o... Todas as outras coisas que eu coloquei. Nesse pacote... Nesse pacote... Nesse pacote tem um quilo... Um quilo e seiscentas gramas, eu acho. Olha só. Completei tudo. Espero que ela fique muito bem. E eu vou ficando por aqui. O meu replante da minha renda portuguesa. Vou mostrando pra vocês o progresso dela. Espero que ela goste. Espero que ela goste bastante. Aí eu vou fazendo os vídeos pra vocês verem como que ela tá se comportando agora. E eu agradeço muito a quem vem me assistindo. Quem curte os vídeos. As pessoas que se inscrevem no canal. Que vem dando a força pra gente. Os novos. Que estão chegando agora, né? Eu agradeço a todos. Tenho um carinho por todo mundo. Beijo pra vocês. Se puder curtir o vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha. E eu vou ficando por aqui. Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo. E aí E aí